O teu perfume O teu encanto, olá amor Há tanta gente eu perguntei por ti Foi mesmo Deus quem me mandou aqui Ao teu caminho Ao teu encontro, meu amor Estou feliz por te rever assim Será que o tempo te afastou de mim Será que já não sou mais teu amor Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo mais Do que te amava antes Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo mais Do que te amava antes Olá amor Há quanto tempo eu não te vi amor Há quanto tempo eu não senti amor O teu perfume O teu encanto, olá amor Há tanta gente eu perguntei por ti Foi mesmo Deus quem me mandou aqui Ao teu caminho Ao teu encontro, meu amor Estou feliz por te rever assim Estou feliz por te rever assim Será que o tempo te afastou de mim Será que já não sou mais teu amor Meu amor Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo mais Do que te amava antes Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo mais Do que te amava antes Meu amor Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo mais Do que te amava antes Eu não estou feliz Oh, meu amor Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Você que tanto tempo faz Você que eu nem conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu nem conheço Você que eu nem conheço... Foi tanto pra você... Você que eu nem conheço... A mão... O tempo bem longe... Você que eu nem conheço... Você que eu nem conheço... Quem... Quem foste tu presença e pranto... Eu nunca fui... Eu nunca fui amado tanto... Você que eu nem conheço... Fica ao meu lado... Fica ao meu lado sempre... 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 Fica ao meu lado sempre... 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 Descansa a cruz nos ombros meus Amor A tristeza anoiteceu Vem Teu cansaço é o meu lugar Maior Cidade onde caiu Floriu A semente O coração do sonhador Música Vem Teu cansaço É o meu lugar Maior Cidade Onde caiu Floriu A semente O coração do sonhador Música Quando você me olha Com aquele seu olhar profundo Eu saio por este mundo Vou flutuando no seu amor Você sorri me embalando Na magia do meu vento E no suave acalento Vou flutuando no seu amor Quero pousar este meu voo No seu abraço Despertar minha ilusão No seu amor No seu amor No seu olhar Quero perder a noção Do que faço E sentir que está certo Mesmo que esteja errado Aquilo que faço E sentir que está certo Mesmo que estou Mesmo que estou Mesmo que esteja errado Aquilo que faço Quando você me olha Com aquele seu olhar profundo Eu saio por este mundo, vou flutuando no seu amor. Você sorri, me embalando na magia do momento. E no suave e acalento, vou flutuando no seu amor. Quero gozar este meu gol no seu abraço, despertar minha ilusão. No seu amor e no seu olhar, quero perder a noção do que faço. E sentir que está certo, mesmo que esteja errado, aquilo que faço. E sentir que está certo, mesmo que esteja errado, aquilo que faço. E sentir que está certo, mesmo que esteja errado, aquilo que faço. Ai, quem me dera terminasse a espera Retornasse o canto simples e sem fim E ouvindo o canto se chorasse tanto Que do mundo branco se estancasse enfim Ai, quem me dera ver morrer a fera Ver nascer o anjo, ver brotar a flor Ai, quem me dera uma manhã feliz Ai, quem me dera uma estação de amor Ah, se as pessoas se tornassem boas E cantassem boas e tivessem paz E penas ruas se abraçassem boas E duas a duas fossem ser casais Ai, quem me dera o som de madrigaz Ver todo mundo para sempre é bom E a liberdade nunca ser demais E não haver mais solidão por mim Ai, quem me dera ouvir o nunca mais Dizer que a vida vai ser sempre assim E ainda espero ver na primavera Alguém chamar por mim Ai, quem me dera o som de madrigaz Ver todo mundo para sempre é bom E a liberdade nunca ser demais E não haver mais solidão por mim Ai, quem me dera ouvir o nunca mais Dizer que a vida vai ser sempre assim E ainda espero ver na primavera Alguém chamar por mim As vezes as coisas acontecem de maneira maravilhosa Tal é a ansia que a gente tem de ser feliz A vida inteira vale por esses momentos Ainda que a gente chegue à conclusão Que tudo foi um sonho só Foi um sonho só Foi um sonho nada mais Foi um sonho só Que como o sonho se despeste Muita gente diz Que quem sou é o nunca Pode ser feliz Mas por um momento eu fui Quando aconteceu Não quis acreditar Você do lado meu Mas foi um sonho Música 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 Quando aconteceu Eu não quis acreditar Você do lado meu Mas foi um sonho Eu não quis acreditar Você? 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 Amém. Amém. Olha, tudo está mudado A gente nem se liga Ninguém quer saber Ninguém faz mais intriga A gente já não briga A gente não faz mais E diz que tanto faz Faça Antes que a vida passa Faça alguma coisa Invente uma bobagem Diga qualquer coisa Somos dois perdidos Querendo se encontrar Olha, esqueça o que eu disse A gente não tem jeito não O nosso amor Já foi presente Futuro caso e ocasião Vê que a vida já não passa Ela se arrasta como nós Somos resto de carinho E ninguém quer saber de nós Somos resto de uma vida Sem amor aqui a sós Olha, esqueça o que eu disse A gente não tem jeito não A gente não tem jeito não O nosso amor Já foi presente Futuro caso e ocasião Vê que a vida já não passa Vê que a vida já não passa Ela se arrasta como nós Somos resto de carinho E ninguém quer saber E ninguém quer saber de nós Somos resto de uma vida Sem amor aqui a sós Vê que a vida já não passa Vê que a vida já não sai Vê que a vida já não sai Amém. Você ficou tão diferente, Seus cabelos até mudaram de cor. Hoje que o tempo já passou, Eu ainda sinto o mesmo amor. Você sorri do mesmo jeito, Mas as rugas no rosto não dizem nada. Seu olhar ainda é triste, E eu continuo apaixonado. Tanto tempo já passou, E eu nem percebi. Na vida tudo se modificou, Você continua aqui. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Pode o tempo então passar, Pode até tudo mudar, Você continua aqui. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Pode o tempo então passar, Pode até tudo mudar, Você continua aqui. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Tanto tempo já passou, E eu nem percebi. Na vida tudo se modificou, Você continua aqui. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Pode o tempo então passar, Pode até tudo mudar, Pode até tudo mudar, Pode até tudo mudar, Você continua aqui. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto de você. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto, Tanto de você. Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto, Tanto de você. Ninguém vai mudar, meio por mim, Você continua aqui. Akiva aqui amor, Junto de mim, Fique aqui amor, Junto de mim, Eu preciso tanto, Tanto de mim, Eu preciso tanto, Tanto de mim, Eu preciso tanto, Tanto de você. Pare por favor e pense, Olhe dentro de você. Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Pare por favor e pense Olhe dentro de você Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Você faz na vida tudo sem pensar E procura sempre um jeito pra julgar Toda atitude e erros de alguém Sem olhar de perto que você também Tem os seus defeitos e não quer saber Isso você não procura ver Pare por favor e pense Olhe dentro de você Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Pare por favor e pense Olhe dentro de você Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Por diversas vezes eu tentei falar Pra você que não se deve comentar Coisas que a gente ouve sem querer Mas você, meu bem, não quis me entender Se com isso você vai ferir alguém Fique certa, vai ferir você também Pare por favor e pense Pare por favor e pense Olhe dentro de você Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Pare por favor e pense Olhe dentro de você Ninguém vai mudar seu jeito Nem tentar lhe convencer Ninguém vai mudar seu jeito Ninguém vai mudar seu jeito Vamos lá! Só uma chance Que eu te peço, brother Para entrar em seu coração E morar num mundo bonito Pagar no infinito E sentir toda a beleza Que ia ser back, irmão Que ia ser back, brother, irmão, man Abre o seu coração Pra eu entrar, irmão Abre o seu coração Outra chance Mais uma chance Pra te mostrar Como usar A sua mente Inteligente Sempre amar Seu outro igual Ser natural Ser normal E não deixar Se derrotar É, brother Abre o seu coração Pra eu entrar, irmão Abre o seu coração Que cola feita Uma chance Só uma chance Outra, 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 outra chance Mais uma, mais uma, mais uma Que bom, brother Uma chance Man, que bom É, man A beleza interior, man É mais bonita do que a beleza exterior Seja bonito Por dentro e por fora, irmão Que bom, brother Que bom, que bom Que bom, que bom 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 Não, 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 mais uma chance Mais uma chance Outra chance Uma chance Só uma chance Mais outra chance Eu quero uma chance Você tem que me dar uma chance, brother Yeah, brother Abre o seu coração Pra eu entrar, irmão Abre o seu coração Ai, brother Que bom, brother Quem está com Deus, brother Está em maioria, brother E se Deus está comigo Quem pode estar contra mim, brother Canta Canta Ai, ai, ai O Magensu O Magensu O Camão O Camão O Camão O Magensu Abre o seu coração Pra eu entrar, irmão Abre o seu coração 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 Obrigado.